Nos nove primeiros meses do ano, houve queda de 8,81% na taxa de homicídios dolosos no Paraná, de 1.306 no ano passado para 1.191 neste ano. Em estados vizinhos, a variação não foi tão expressiva. Em São Paulo, o indicador caiu 4,6% e em Santa Catarina não houve variação. O índice foi acompanhado de uma redução nas tentativas de homicídio, quando o crime não é consumado. As ocorrências caíram 11,7% em relação aos mesmos meses de 2023, de 831 para 739 registros. No Rio de Janeiro, por exemplo, esse número aumentou 5,7%. No mesmo período, também houve 6,78% menos de estupros e 29,55% menos latrocínios. Em relação aos crimes contra o patrimônio, os dados também são bons. Houve redução de 29,5% em roubos de veículos e de 13% em furtos de automóveis. Os roubos de cargas também caíram 64%, com 103 ocorrências. O Estado também aumentou em 5,13% o cumprimento de mandados de prisão em aberto. O volume de mandados cumpridos pelos policiais paranaenses representa o segundo maior índice em números gerais. Foram 53.749 cumprimentos de mandados executados. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp.